Ah, ai carai Nossa, eu tô muito louco Ah, ai carai Aê, DJ Alex É a brisa, porra Cê tá novinha que eu sei que tá gué Tá, cê tá novinha que eu sei que tá gué Nossa, eu tô muito louco Vai na frente do Alex e representa, vai Vai na frente do Alex e representa, vai Cê tá novinha que eu sei que tá gué Tá, cê tá novinha que eu sei que tá gué Ah, ai carai Se a brisa passa, faz sumaça que ela vota E vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na Vai na, vai na, vai na Vai na, vai na Se a brisa passa, faz sumaça que ela vota E vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na Vai na, vai na, vai, vai Aê, DJ Alex Ela dá uns trago no beck e já vê mamar num bate Muito louca, muito louca, muito louca de skunk Muito louca, muito louca, muito louca de skunk Muito louca, muito louca, muito louca de skunk Ela dá uns trago no beck e já vê mamar num bate Manda pra aspiranha de plantão que ela gosta muito de putaria Muito louca, muito louca, muito louca de skunk Só balão e muito whisky, no alto do morro Ela forte, não dá do Jack, chupa, não dá do burro Ela forte, não dá do whisky, chupa, não dá do burro Ela forte, não dá do Jack, chupa, não dá do burro Eu não falei que ia vir mais uma prapa Aterrou dele, estranha delas Rodrigo Marques, porra, fica na sereca Aireca 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 Vai na frente do Alex e representa, vai Vai na frente do Alex e representa, vai Tá aceitando a vinha que eu sei que tá gué Tá aceitando a vinha que eu sei que tá gué Se a brisa passa, faz sumaça que ela vota e vai na vara Se a brisa passa, faz sumaça que ela vota e vai na vara Vai na vara, vai na... vai na... vai na... vai... vai... Aê, DJ Alex! Ela dá uns trago no beck e já vê mamar num bote Muito louca, muito louca, muito louca de skunk Muito louca, muito louca, muito louca de skunk Muito louca, muito louca, muito louca de skunk Ela dá uns trago no beck e já vê mamar num bote Manda pra aspiranha de plantão que ela gosta muito de putaria Muito louca, muito louca, muito louca de skunk É o clínico Só balão e muito whisky no alto do morro Tá forte, não dá do jack, chupa, não dá do bobo Tá forte, não dá do whisky, chupa, não dá do bobo Tá forte, não dá do jack, chupa, não dá do bobo Chupa, tchau! Chupa, tchau! Chupa, tchau!